Eu sou terrível e é bom parar Diz esse jeito, me provocar Você não sabe de onde eu venho, do que eu sou e do que tenho Eu sou terrível, vou lhe dizer que foi o mesmo pra derreter É, estou com razão que digo, não tenho medo nem o perigo E até naquela vida quente eu sou terrível e é bom parar Porque agora vou decolar, não é preciso nem a mim não Eu vou mesmo, aqui no chão, eu sou terrível Vou lhe contar, não vai ser mole, me acompanha O cara tem que andar do meu lado, vai ver que o outro fez o pensado E até naquela vida quente eu sou terrível Eu sou terrível Estou com razão que digo, não tenho medo nem o perigo E até naquela vida quente eu sou terrível e é bom parar Porque agora vou decolar, não é preciso nem a vião Não, eu vou mesmo, aqui no chão Eu sou terrível, vou lhe contar Não vai ser mole, me acompanha Não vai ser mole, me acompanha Tá louco aqui, andar do meu lado, vai ver que o outro fez o pensado Minha cara é minha máquina quente, eu sou terrível Eu sou terrível Eu sou terrível Eu sou terrível Aqui desse jeito, deste jeito, me convocado Você não sabe De onde eu venho O que eu sou Não, não e eu que sempre Eu sou terrível Vou lhe dizer Que põe o beijo pra derreter Estou com razão do que digo Não tenho medo, tenho perigo Minha caramba é máquina quente Eu sou terrível, eu sou terrível Eu sou terrível